Não é não, Gabriel, da cueca de papel, da menina de mel, e a Larissa na área de preguiça, é você? É isso aí, criançada, volume 2 do Bolinha. Está acabando, só falta um para vender o primeiro. Está acabando. A paciência, as pernas... Legal, vamos fazer... Oi, chegou! Vamos lá, minha gente. Essa é uma das minhas melhores músicas. Tombe, tomba, faz sucesso em todos os aniversários, em todas as praias. Segura! Tombe, 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 tomba, a brincadeira já vai começar. Tombe, 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 tomba, a brincadeira já vai começar. O raio, o sol, suspende a lua. Olha o palhaço no meio da rua. Tombe, tombe, tomba, tomba, a brincadeira já vai começar. O palhaço que é, ele é cheio e mulher. O palhaço na rua, é ladrão de perua. O palhaço na linha, é ladrão de galinha. O palhaço que foi, ele é cheio e pio, é quente. O palhaço de mel, ele comeu, foi pastel. E o palhaço de mel, abre e segura o bacurim. Tombe, 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 tomba, a brincadeira já vai começar. Tombe, 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 tomba, a brincadeira já vai começar. O raio, o sol, suspende a lua. Olha o palhaço no meio da rua. Tombe, 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 tomba, a brincadeira já vai começar. O palhaço que é, ele é cheio e mulher. O palhaço na rua, ele é cheio e perua. O palhaço na linha, é ladrão de galinha. O palhaço que foi, ele não tem nenhum piu, é quente. O palhaço de mel, ele comeu, foi pastel. O palhaço de mel, o palhaço de mel, abre e segura o bacurim. Tombe, 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 tomba, a brincadeira já vai começar. Tombe, 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 tomba, a brincadeira já vai começar. Tombe, 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 tomba, a brincadeira já vai começar. Tombe, tombe, tomba, a brincadeira já vai terminar. Tchau, tchau.